Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado desse mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer a chave do meu coração É só pedir que eu não vou dizer que não Ele está cheio de amor e de carinho Está prontinho pra uma nova paixão Meu coração bate a cada segundo É verdadeiro, tem sentimento profundo Ele é o mais apaixonado desse mundo Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Quem vai querer, quem vai querer Tenho certeza que não vai se arrepender Eu não vou dizer que não vai se arrepender Eu não vou dizer que não vai se arrepender Eu não vou dizer que não vai se arrepender Eu não vou dizer que não vai se arrepender Eu não vou dizer que não vai se arrepender